E aí, queridos, joga você com seus likes. É soltar sem querer, né, mano? É, vai, vai. Ah, é, aí tá o rework do... É, aí tem o rework da casa. Opa, da casa não é. Ah, não, da casa já foi anunciado, né? Vou fazer, ó, rework do... Vamos, vou mexer na casinha. Polbisoft! Culpa do panetone. Oi? Vamos aumentar ela? É isso que eu ia perguntar. Não, residência. Residência vai ter rework, foi anunciado. Mas não vão aumentar, não, né? Vão manter a essência dela ou vai ser um mapa gigante agora, a casa? Só que econômica. É, então. Ela vai ser abduzida por uma nave espacial e aí vai adicionar essa nave espacial no mapa. Então ele deixa de ser um mapa de 30 metros quadrados pra ser um de 800. Ô, sabe o que é assim do caralho? Eles colocaram igual o trailer do E3, lá, pra começar no telhado da casa. Ô, da hora! Imagina, o Sarda nem sabia o que era Rainbow Six nessa época. Eu sabia, rapaziada. O Sarda jogou o Rainbow na E3 junto pro rato, mano. Eu fiz matéria do Rainbow na BGS, cara. Tem gameplay meu e do Gabriel jogando a... Sério? Sim. Caralho! A gente fez em seis pessoas, capturamos o microfone de cada um. A gambiarra do cacete pra conseguir capturar seis microfones. Era aquela época que a gente não tinha estrutura pra fazer porra nenhuma, né? Aí você ia gravar seis microfones, aí o microfone era do celular, o outro era o headset do maluco. É, a gente tinha uns lapelas, então a gente conseguiu colocar uns três lapelas no meu mic, aí um celular pra gravar e por aí, vai. Caralho, bonito, bonito. Ô, então, meu Sarda, eu zoei, 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 mas no final das contas a casinha não aumenta não, né? Eu vi que eles só mudam o mapa. Cara, pelo que eu lembro no vídeo, eu acho que dava pra entender que aumenta. Porque eu não vi ainda, eu só vi no vídeo lá mesmo. Ah, mas o Rainbow Six, do jeito que tá hoje em dia, tinha que aumenta isso, né? Não, é gostoso o mapa curto. Todos os mapas são gigantes, mané. Influência aí, ô Sarda, dá bando aos caras que ele aumenta esse mapa. Pô, tô contigo aqui, ó. 31 já. Jogando sério isso aqui, guys. O último foi uma vergonha. Eu abri a paredinha aqui, Patife. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Guys, eu não faço ideia do que eu tô fazendo aqui. Cara, dá pra vir praticamente tudo por fora, fica o mais perto possível e dar uma dronadinha na frente. É uma... as salas são todas coladas aqui. Mas eu não sei como que eu chego lá. Cara, me encontrei um rapaz morto. Tá, tô te vendo, calma. Tem uma mira aqui, ó, que tá me dando pra frente toda hora. Aqui, pra dentro? Aqui, ó, aqui, ó, nessa porta aqui. Peguei a mira. Peguei mais um ali dentro. Meu Deus, o que que é isso? É o... o John Patef? Respeita a minha história, rapaz. Não destruí esse jogo sem saber jogar ele, não. Ah, eu cabecei uma bala que não era pra mim. Tá atrás de um balcão lá, mano. O cara do sniper não acerta nem fudendo. Você cabecei uma bala que não era sua? Era pra ele, mano. Eu dei a cara na hora. Ai. Ele deu a cara, deu o tear sniper no maluco e eu corri. Tá como? Eu não estraguei esse jogo sem saber jogar ele, não, parceiro. Eu aprendi a jogar pra destruir ele. Aí vocês vêm com suas políticas todas corretas e arrumaram. Tudo que eu e o Drizzi se esforçamos quase dois anos pra quebrar. É, velho. Como é que a fala do Bane lá, tá ligado? I was born. É, do... Ai, caralho. You merely adopted the shadows. I was born. The shadows. É, velho. É isso mesmo. Caralho, agora é Sarda Sotobelo jogando Rainbow Six em 2013. Os caras jogaram... Na época a gente tava jogando o Vegas ainda. Eles e o Rato só. Ah, a primeira vez que eu joguei foi na BGS mesmo. O Rato disse que ele jogou um ano antes na E3. É. Que foi a primeira pessoa do Brasil a jogar o... Puta, perdi um drone de Twitch, velho. Fudeu. Eu nem sei se inscreve. Ih, perdemos também lá do outro lado. Aí, uma partida não é perto de nós, outra partida eles perdem o deles. Tá achando que é? É, porra. Respeita, pai. Viu? Por isso que é bom jogar com alguém da Ubisoft. Vem pra cima não que não acaba. Cara, o Sarda comprou aquele string deck gigante. Só pra ficar com as falas anotadas. Ele comprou uma mesa daquela DJ, velho. Tá ligado? De TV. Que fica abertando as mãos. E, ó, 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 a tentativa. Pati, deixa eu ir com você que eu não sei pra onde estou indo, não. Vem, ó. Aqui vai ter uma garagem na direita. Então vai. Cuidado, tem um marote ali, já. Caralho de não mesmo. Ó, se você quiser marretar onde eu pinguei aí, é nóis. Eu vou tentar dar cover nessa porta aqui. Cuidado que ele vai estar pra sua esquerda. Sim, eles retiram o bomb. Ele vai estar pra sua esquerda aí, mano. Fica bem colado aí que você pega o cover da escada aqui. Não toma um marote dessa janela que eu tô tentando gravar aqui, mano. Nossa senhora, mas é berreira, hein. Que? É a porra do município. É a coach. Abri. Tô na garagem do lado aqui, já. Tem um smoke aqui, mano. Tá em cima, tá em cima, hein. Em cima. Tô vendo ele desmarcar. Tá morto. Tem um embaixo e um em cima. O smoke tava embaixo. Eu fui avistado. Tem uma câmera aqui, eu não conheço. Não, tá em cima ainda. Em cima, em cima. Não, o smoke tava embaixo. De cima eu não matei ainda não. Matei agora. Eu achei que você ia matar. Ah, perdão. Eu matei o smoke embaixo e... Não é possível. Outra câmera, velho. Que... Filha da puta. Sai da... Da redrone. É que eu drono? Ih, tem Kali. Não, eu queria... A Kali é nossa. Queria que o cara... Queria que o cara... Que ele... Bom, enfim. Tá tirando de onde, velho? Da direita pra esquerda numa pareidinha merda ali. Ai, tomei. Sarda, cuidado com a porta aqui que eu tô, tá? Eu vou tentar dar uma recuada e jogar um drone pra dar um choque pro cara ficar em choque. Entendeu? Nossa, tomei um só, velho. Eu e com o defuse lá do Moz. Meu amigo, mas tô cagando de um jeito que... Tá aí mesmo. Tá aí mesmo. Moz. Moz. Atrás do balcão. Tá vendendo salgados. Tá. Virou os seus aí. Sobrevivente. Calma. O desativador foi recuperado. É, estão 15 segundos. Fudão. Aí vai, Kali. 10 segundos. Se deu. Ai, disse que ele plantou. Não acredito. Ele parou de plantar, né? Ele entrou em choque. Não, não. Ele continuou plantando. Deu tempo. Continuou. Ai, que merda, velho. Acabou a munição, mano. Ai, joga o Star do velho pra caralho. Ficou plantando lá, mano. Quando viu, já era. Ai, que ódio, mano. Você cuida com isso aí que eu fui banido por causa dessa porra aí, velho. Não, esse aqui é de boa. Esse aqui tá aprovado. É, né? Esse aqui eu passei no... Esse aqui eu já passei, né? Esse aqui eu tô pagando... 120 dólares por mês, porra. Se eu for banido nesse aqui, tá maluco. O gigante tem que acordar, né? Ai, ai, ai. Quem que é o Star? Quem que é o pro player do time? Agora é o rato. Olha, a gente tá jogando com o rato lá. Ihhh, é por isso então, porra. Tá, tá, tá ranchudo esse aí. Tá com cororido. Nossa, nessa, nessa, nessa. Eu tô com o preto e branco. Eu tô com o monitor desligado aqui. Ai, eu devia ter ido de... Ai, tive uma ideia, tive uma ideia. Ai, que merda. Onde é que eu spawn daquela portinha, Sarda? Cê sabe? A portinha do Bomb? Eu tô de Montagne. Eu acho que é o Bombas, mas eu não tenho certeza. Tá, então se for, talvez esteja certo. Talvez esteja errado. Nossa, tá bem errado. Não, tudo bem. Ó, tem Blackbeard. Quem tá de Blackbeard? Sarda, Drizinha de... Mano, eu vou na frente com o escudão. E a gente vai atrás e vocês vão fazendo os kills. Eita, cuidado. Alguém foi? Mentira, tá arrombado, hein, velho. Puta merda. É, vamos pela direita mesmo. Pela esquerda ele vai estar esperando pra outro marote. Segura aí. Vou botar a cara. Deixa eu dronar, deixa eu dronar. Vê se dá pra entrar. Esquerda, clear. Tá clear, tá clear, pode entrar. Abrir, vem. Cuidado aqui com a portinha, vou tentar tancar a portinha aqui. Mercadinho, peraí, deixa eu ver se alguém tá ali do balcão. Tá. Mercadinho tá clear também. Boa, hein, tu tá avançando, hein? Pode avançar. Vamos mais, sardinha. Vambora. No fluxo. Nossa, mas a gente tá longe pra caralho do Bomb também. Pode avançar, até a próxima sala, depois do Mercadinho tá clear. Banheiro lá, caramba, tamo com tudo, finca e... Vem, 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 aqui que eles vão estar, hein? Fica ligeiro. Tem uma escada na direita ali, que pode ter marotes. Avancei cozinha. Dris, cuidado, você vê atrás, eles podem ter colado as costas aí. Avancei. Cuidado com a escada na direita, sarda. Porta fechada. Costas limpas, cuidado com costas aí. Aqui, ó, tá na frente aqui. Tá aqui, ó, tentando atirar. Ah, desculpa. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tô aqui pra isso mesmo. Tô aqui com você. Tô meio das costas. A gente pegou? Pegou, pegou na salinha. Ele tava na salinha. É, tá um aliado. Do mesmo lugar, né? Ai, caralho. Aquela salinha aqui. Tinha outro cara saindo pra aquela porta, velho. A gente passando naquela salinha, achou que tava limpa, e se tava nada. Eu tenho que se acostumar com o time, mano. Depois que corre, poder puxar a milha, atirar de novo. Toda hora eu... Acho que eu tô acostumado com apex. É muito rápido, né? É, toda hora eu volto atirando e tem aquele delayzinho pra atirar de novo. Saudades da PEC. Drizinho pro player de Apex. Fala que eu sou o último brasileiro, o restante desse cara. Ninguém mais joga essa porra. Olha, gente, que bom? Cara, eu gosto do Lavanderia aqui. Vamos ter uma mirosa. Lavanderia... É o que tem banheiro? Não, né? O banheiro, o mercado... É o... A lavanderia é o que beira a sala do touro, não é? Por isso que eu quero a que beira a sala do touro. Talvez eu esteja errado. Opa... Ô, Drizzy, mas a galera que eu falei que voltou a jogar, falou que o chicote tá estalando no Apex. Que quem tá jogando... Tipo, que quem... Que quem tá jogando ainda... Ah, não. Só ficou. Só ficou os nerdão agora, mano. Só as lendas, velho. Eu tentei jogar esses dias, mano. Eu não acompanhei tanto na minha vida. Ah, errei o bomb, viu, guys? Ah, não errei não, não errei não. Tipo, a rankeada tá gostosinha de jogar, mano. O foda é que não acha mais, né? Tipo, ele fica... 10, 15 minutos procurando. É... As armas mudaram muito? Se mudaram? É... Não, né? Tipo, eles tiraram um monte de bagulho roubado que a gente tinha, aquele hop-up lá do... Da Wing, né? Da Longbow, eles tiraram um monte de coisa roubada. Tá bem equilibrado o jogo. Mas a galera não volta por causa disso, mano. Porque agora, tipo, o nível do jogo tá muito alto, tá ligado? Não dá mais. Você joga o jogo pra apanhar, velho. Nunca vi isso. Uma partida ou outra, você até pode dar sorte ao jogamento. Se tiver algum cara, um squad de predadores e tal, que é o elo mais alto lá. Às vezes eu tô jogando de boa, sem jogar a ranqueada e tal. Então, a ranqueada você ainda tem chance de... De pegar o teu elo, só que daí você começa sempre no bronze, né? Não tem MD-10 lá, tá ligado? Você começa no bronze e vai subir. Então, o mais fácil de você jogar, se for começar a jogar agora, é jogar a ranqueada. Você só vai pegar os caras que estão... que jogam mal. Ou que estão começando a jogar, tá ligado? Mas você começou a subir na ranque, de velho? E no normal game é só os nerdão, velho. Porque não tem matchmaking, né? Mas você pega só as lendas no normal game. Cuidado aí, hein? Já foi dois lion já, não sei porquê. Eu tô full perdido, velho. Eu fui olhar o maestro aqui e comecei a tomar tweet. É o último, hein? Ou são quatro? Acho que é o último esse. É aqui, ó. Eu fico apertando o F pra marcar. Nossa, que ódio. Porra, um drone me pegou aqui. Ah, nem fudendo, mano. Aqui, ó. Onde o cara morreu aqui, certo? Tem dois naquela escada. Ah, mano. Eu tô mais perdido que filha da fudida dos pais, né? Tem um drone me ver, né? Eu não consigo achar essa porra. Fudeu. 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 Três de mim, tem. Aqui pra trás da A. Tô ouvindo o passo. Vou ficar no maestro aqui. Tô no banheirinho. Tem que ajudar o Drizzi lá na A só. Os caras, pai. People kill e people die. A gente morreu aí. Como que a gente sabe se eles hackearam as câmeras agora? Se sempre tá azul a câmera. Não, aparece uma cabecinha quando você abre a câmera. Não, não. Mas eu olhando pra ela. A luzinha dela. Ah, não. Olhando não dá pra saber, não. Sério? Não fica mais branquinha? Não. Ó, tem um lá no Torinho, lá no salão de jogos. Jogou drone, não consegui pegar. Não consegui pegar. Onde jogou aonde? É empatividade. Oi? Sala da B. É. É do outro lado. É na sala do lado da sala da B. Cuidado aqui. Cuidado que tem uma porta e essa escada aqui. Mano, eu acho que essa câmera do maestro tá hackeada, velho. Por isso que já tão vendo a gente? Não tá não. Não tá não, tá não. Não, eu tô toda hora no maestro. Ah, é um drone aqui. Não tô nem jogando, eu tô só no maestro. Ó, tão tentando entrar na B. Peguei. Aí, com ó, mais um vindo. Peguei já pra largar o nosso deloque. Boa. Boa, cara. Uh! Ihuuu. Vou dar um apertinho aqui, vou falar pra vocês, hein, mano. Fala pra mim, fala. Eu falo pra voceeeeee... Como é que é? Falei muito apertadinho. Muito. Você manda onde põe a mira aqui, putz? É... Então, manjava nesse, por isso que eu peguei ela. Mas eu acho que eu consigo te ajudar dependendo de onde for. Eu só votei no que tinham votado aí, não sei se isso é certo. Sabe o que eu tô pensando? Só a porra do... Vieram com uma Twitch aí que, mano, arregaçou, velho. Caralho, o moço é muito burro, né, velho? Ele põe o headset dele por fora do capacete. Na foto lá, você viu? Ele vai falar... Por isso que eu mudei a esquema, né? Porque a minha esquema tá certo. Não, o microfone dele é... O capacete dele é furado pra isso. Ah, olha aí! Mas a voz passa? Isso é muito, né, velho? Isso é a bala passa pelo furinho. É um furo blindado, mano. Beleza. Não passa a bala, mas passa o som. Tem a tecnologia do Amai lá. Ah, na hora que a passa... Na hora que a bala passa, ela chupa a bala. Agora a luz do drone por padrão é verde. Eu achava que o drone verde tava todo hackeado. Não. Mudou, mudou. Tá mais chamativinho. A real, mano, é que os caras se eles estermitarem aqui, fodeu. Nossa, eu tô com a arma que eu jogo na casual de meme. Meu amigo... Ah, vai vim com esse papo agora. Pois é. Não, a outra arma dele é melhor, mas essa aqui é a arma meme. A atiradora de azeitona. Uma esta ali só pra falar que pá, né? Pode ir pá. Pior que os filhos da puta drona bem pra cacete, né, velho? Nossa, que raiva jogar contra a cara que drona bem, mano. Você quer jogar no diamante, né, filho? É isso aí. É, terrível. Como que é o nome da patente depois do diamante agora no Rainbow? É, top player, não é? Desafiante? Dragão, dragão vermelho? Dragão branco de olhos azuis? A maior que tem lá, a vermelha, é top player. Nossa, eu queria ser um top player, hein, velho. Ah, isso você já é, meu amor. Já pensou, mano? Virar um top... Eita, caralho! Passou umas barilhas na minha cabeça aqui, eu não sei da onde, velho. Acho que o cara foi varar a janela e... E teve a sorte de... De me ter com ele. O cara tá aqui onde eu tô e ele já dronou, então a chance dele entrar sem me ver é muito alta. Eu tô só dando uns pré-fair na janela, eu não sei o que eu tô fazendo. Peguei um aqui. Olha lá, rapaziada banida. Boa, sarda. Bane dos caras lá. Bane dos outros tipos, só não bane os do nosso. É, mano. Acertei e peguei o drone. Tá aqui na minha direita. Ah, eu dei pra... E pro rato, a gente tá hackeado, velho. Bane aí, pode... Não, sarda, pode banir. Se aí, você pode banir. Sem, sem, sem... Olha o drone que eu coloquei lá em cima do bombe pra nós. Tô vendo. Ó, tem um cara embaixo do tubarão aí no LRB. Ó, aqui, aqui, aqui. Tá marcado, entrou no bombe, entrou no bombear. Ih, hackearam. Tá no bombear ali, o capitão. Ah, ele tava... Nossa, eu fiquei todo perdido, o celular tocando, meu pinto... Ai, que raiva. Todo bugado, velho. Boa, sarda, gameplays. E eu acho que o defíso tava ali, hein. Ai, hackearam tudo no... Ah, tá plantando, plantando no capitão. Não, marquei onde ele tá plantando. E o outro é o lado deles. Os dois são os dois, os dois marcados. Tá no mesmo lugar, na mesma sala. No mesmo lugar, no mesmo lugar. Corre pra você, corre pra você. Volta no fundo da sala. No mesmo lugar, no fundo da sala. Aonde já tá a câmera do marco? Ai, 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 ai. Ai, olha que o cara recarrega. Eu não fui recarregar. Volta pra primeira, volta pra primeira. Volta, volta. Não precisa jogar o rádio inteira de pessoa, não, diabo. Aí, aquele drone ali. Não dá pra ver aquele drone que tá... É meu, é meu, é meu. Aqui, aquele drone é meu. Vou ajudar o nosso amigo. Ó, ó, tá marcando, tá marcando. A maleta tá ali, ele vai ter que ir ali. A gente consegue ver se ele plantar? Consegue. Não sei o que ele tem que pegar a maleta ali. 15 segundos. Mantenha a calma, meu filho. Vai, meu filho. Pulou, 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 pulou. Onde você tava? Onde você tava? Aí mesmo. Aí mesmo. Pinguei. 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 Um tiro só. Aí é que a porra do cara... Cara, tira a cara, tira a cara. Revolucionou! Ai, ai. Nossa, o cara jogou. Olha isso. Olha lá, sai da banda. Sai da banda, da banda. O outro chamou. Vem pra toca. Reclamou? É. Falou que você é um lixo, moleque. Vem pra troca. Ai, o morto não fala, né, mano? Nossa, você pode ser até mal agora, velho. Você tá maluco, mano? É, ele tá louco, moleque. Se o cara é lixo, morreu como? Morreu atirando assim, ó. Meteu, meteu. Meteu el rambito. Olha lá, ó. Porra, cara. O pior que o time pegou salão de festas, eu acho que é a melhor sala do compressor, hein? Vamos lá, a gente manda. Vai, vai, vai. Não, 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 pode ir, pode ir, festas, pode festas, pode festas, pode festas. Eu mudei de... Não, mas deu, 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 tudo bem, tudo bem. É aquele segundo andar que é aberto ali, também não é tão ruim. Eu troquei pra Val que eu acho que a gente segura. Ai, caralho. Isso foi muito boa, mano. O pior que você ia lá todo emocionado e eu na câmera lá, mano, não sei o que tava acontecendo, velho. Não, tudo que eu mais queria era não tá emocionado, que eu passei até mal agora. O que eu não emocionei a partida inteira, eu emocionei por causa do cara agora. Puta vida, velho. Meu vibe tá ativado, ele me ouviu? Ouviu, ouviu. Acho que é por isso que ele emocionou tanto, mano. O coração desse maluco devia estar lá na nuca dele. Na hora que você começou a falar, ele ficou em choque, não sabia se era o Luiz, a Udo ou você falando. Mas pior que essa, eu nunca vou entender porque eu não acho parecido, velho. A voz. Mas, ô, Patife, é quase todo dia, velho. A galera fala. Sério? Até hoje? Até diminui um pouco, mas, cara, diretaço. Diretaço. Abre da bomba, segura. Câmera posicionada. O Ivo I tá pronto. Velho, é real que a gente tem câmera bem colocada em todos os bombes, porque a nossa Valky é muito boa, velho. Então a gente tá muito bem. Ó, os caras tão já abrindo aqui pra... Ô, Dries, cuidado só com o embaixo aí, tá? Em cima eu tenho visão. Inclusive, se aparecer, eu acho que eu consigo pingar pra você. Eu tô só tentando aprender o mapa. Tô dando uma olhada aqui. Não sei o que vai poder. Ah, o Patife, vou tentar cuidar da sala do... A janela do... Do touro aqui. Beleza. Termite onde aqui? Embaixo? Cara, eu... Eu ouvi um termite, mas eu não entendi, não. Embaixo, embaixo. A gente pegou? Tá com 10 de vida o Thermite, mano. Dá nem pra ver a banha de vida dele. Se eu conseguir pegar a minha câmera aqui, humilde. Eu não sei. Risquei, nem sei o que aconteceu. Os inimigos localizaram uma bomba. Ó, na frente da porta aí, Patife. Boa. Esse era o Thermite? Não, eu achei o Glass. Ó, entrou mais um lá. O Twitch quebrou tua câmera. Não tem mais câmera lá na garagem. Tá bom. Caralho, mano. Tá de acordo e eu não tô. Se o Thermite não morreu ainda, ele tá com 10 de vida, mano. Ó, o drone. Se aparecer ali, eu vejo na tua câmera, Patife. Precisa dar cara na B, não. Pode ficar no cantinho ali. Caralho, de onde, véi? É ali da B, da garagem. Fora da B. Não precisa dar cara, não. Se eles avançarem, eu vou. É dois. É dois. Ó, avançou, avançou. Voltou. Tinha a cara. Sarda, o Thermite tá com 10 de vida, mano. Se você puder dar choque, eu acidei. Então, ele tá do meu lado aqui, velho. Eu não tenho como pegar ele. Patife, eu não... Tem como vir de trás de você? Eu tô vindo na câmera atrás de você, mano. Não sei se tem como vir de trás. Não, né? Tem por fora. Tem. Tem uma janela aqui embaçada. Eu não sei se eu não me zinei pelo bombo da arma. Mas eu acho melhor você ficar ali mesmo, Patife. Se os caras entraram, eu falo pra vocês. Eu não levanto no pre-fire. Peguei o Kibiriaz pelas costas. É, o Thermite morreu já. Peguei a finca aqui atrás. Consigo ver o corredor também, se eles forem entrar. Ó, dronando a A, dronando a B. O drone tá lá onde você tava. Eles estavam na escada, então. Pera aí, já sei onde eles estão. Ah, me viram. Ah, ele tava lá no fundão. É na sala? É na garagem ali, na parte superior, na lateral esquerda. Dá cara não, dá cara não, Sarda. Eu tinha certeza que eles estavam na escada. Fico no maestro ou não? Deixa eu ver. Ó, tem um drone na tua frente, Sarda. Na esquerda de onde você tá. É bem na porta. Vou ver ainda. Ó, estão vindo, estão vindo. Os dois entraram. Eles sabem onde você tá. Eu tô onde te vi. Eu tô os dois mirados nessa porta. São os dois no mesmo canto. Só distrai. Tenta tirar a cara que a caveira tá nas costas. Ai, caveira de escopeta. Falta um, Sarda. É aquele lá. Só esse. Ele tá pingado. Calma, calma, calma. Um segundo, um segundo, calma. Fogo do caralho, velho. Eu não tive o que fazer. Dois segundos? Ai, cara, eu não tinha visto fogo aqui mesmo. Ai, eu não tive o que fazer, cara. Eu morri pro fogo? Foi, foi pro fogo. Ai, ia fazer o que? Tudo bem, tudo bem. Vambora. Pô, mas foi um round. Pô, foi bom, foi bom. A caveira de escopeta, velho. Que odeio. Puto com isso, velho. Aonde que é mesmo? É, o melhor é... Puta, a gente pegou lavanderia o primeiro, mas... Bom, lavanderia. Só que eu acho que os caras vão pegar nós agora. Se quiser pegar a mira, aqui eu sei mais ou menos onde dá pra pôr. Não, vai de mira ou eu vou de milt. Tá. Vou de mais trin de novo. Puta, se eu tivesse visto de 10 de vida lá, eu distribuí isso pra todo mundo. Que round tem esse do caralho? Tô nervoso, tô nervoso. Pô, eu não consegui acostumar com a arma do Marcio sem a Kog, mano. É estranho mesmo, mas eu também passava uma raiva com a arma com a Kog, pra matar drone, cara. Cara, mas que bom, mas é meio merda, né, mano? É meio separado um do outro. Mas é que os dois são difíceis de entrar, tá ligado? Onde que eu coloco o bagulho pro drone aqui? Cara, o milt aqui, ó. O milt onde tá pingado aí, aí. Vamos ver por a mira. Então, eu vou colocar uma nessa parede daqui. Então, por isso que vai pegar. E uma na parede do outro lado aqui, na minha lateral. É bom que aqui também a do caribe não enche o saco aqui, ó. Vou colocar uma aqui, ó. Cuidado. Cuidado. Milt, anula essa porra aí? Não. E voar e pronto. Cara, a caveira tá lá do outro lado do mapa, véi. Podia ser reforçada aqui, Pati. Ah, eu queria matar ela sem reforço. Deixa aberto. Ó, tão entrando por aqui, mano. Tão entrando por lá? Pelo... Mano, cadê a bússola? Não tem mais bússola? Tem, pô. Ah, nenhum jeito. Ah, é Park News? S&W, S&W. Caralho, que difícil. Procurei em cima da tela, né? Eu fiquei procurando em cima da tela. É, eu tava procurando igual da PEC, mano. Drone inimigo de escaneamento indo em sua direção. Cuidando, tô escondido na mira da B, olhando pro drone. Opa, Lion tá aqui. O cara que tá no S&W aqui, eu matei. Tá aí? Tá os dois aqui nas colas da B, viu? Quebrou meu... Tem mais um lá, Pati. Deu um hitzinho. Recuer, 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 recuer. Ele fugiu, ele fugiu. Cuidado pra cá. Cara, chutei agora com a bússola, velho. Não, e eu... E pior, sabe o que é? Pra mim, foda-se a bússola. Mas você falou, eu comecei a cismar de tipo assim, de... Cadê essa porra dessa bússola, tá ligado? Tô acostumado com a barrinha lá em cima. Ai, na janela, mano. Pior que eu não sei que janela que é. É aqui, onde eu pinguei. Ele vai querer dar carinha de novo. Será que eu vou lá? Não, 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 dá uma segurada. Eu tô indo, eu tô indo. Pati, final. Tô à direita. A janela, tô à direita. Ele me matou. Essa aqui? Uhum. Aí. Tá correndo pra janela da esquerda. Entrou pra janela da esquerda ali, eu acho. O que eu tava olhando. Será que eu não tenho câmera lá fora pra ver? Você tá de rapel, filha da puta? Ah, se ele for pra janela que ele me matou, eu consigo ver. Eu acho. Que isso. Ele tá aqui na janela que te matou, eu acho. Não, eu tô... Tem uma câmera ali na frente da janela. Não tem nada não. A gente tá falando da mesma janela. Ai, o... Ai, o Pulse tá pingando um e o outro entrou. Nossa, como eu não acertei. Boa. O Pulse tava pingando, hein? Esse aí foi o que eu acertei. O Pulse tava pingando... Ah, não, eu comiei os dois. Que merda. Quinze segundos. Ó, vou marcar, vou marcar. Tá bem no cantinho dele. Vai, Saida, você vai precisar ajudar, senão o maluco vai morrer. Boa time, cara. Eu não confiei em... Depois eu não confiei mais não, velho. Caralho. Dá pra precisar o maluco deita. Esse mapa é nosso. Ah, zicou, porra. Caralho, zicou muito certo. Caralho, eu não tinha visto o Capitão ainda, mano. Bravo, né? Aham. Sabe uma coisa que eu gosto muito das Elite? É que que é besteira do caralho. Desse símbolo que fica na frente aí. Que nem tal, tal distintivo. O do dock é muito legal, velho. Eu vi hoje a da caveira, eu fiquei... Puta besteira, hein, Sarda. Pô, Ubisoft, para de me enganar. Me fazer comprar as coisas. Eu gosto também, eu vou fazer o quê? Patife, quando lançou o Chess Royale, eu não estava conseguindo dormir, cara. Fava jogando no iPad. Mano, sabe o que eu joguei, mas eu tiltei muito com esse jogo? Nossa, esse eu tiltei demais, mano. O Chess Royale é tipo o TFT da Ubisoft, do Might and Magic. É, e esse aqui é 100 players, Drizzy. Nossa, e esse você só pode perder 3 vezes. Então, tipo assim, você está o tempo inteiro assim... Mano, você ganhou tipo 10, assim. Você fala, velho, eu sou foda. Aí você perde uma e você perdeu. Aí você fala, ué, por que aconteceu? É que você já tinha perdido duas. Não, você tem que perder 3 seguidas, né? 3 seguidas, não. Você tem que perder 3. Mas é que você perde uma no começo, aí você perde outra perdida. Só que você tem 12 vitórias. Aí você está tipo assim, mano, eu estou estourando. Um abraço, amigão. Você está passando vergonha. Então, teve um monte de update que eu não joguei ainda. Tem magia nova, sinergia nova, classe nova. Beijo na boca. Urra. Então ficou bom. Agora ficou, agora está com a minha cara essa porra. Onde que eu vou ibanar? Nem sei onde que eu ibano. Então, eu vou tentar garantir garagem aqui. Mas a real é que deu bem merda. Não vou mentir para vocês, não. Eu acho que no andar de baixo da garagem não tem ninguém, mano. Eu vou tentar ir por cima, velho. Por cima da A. Tem aquela mira. Aquela mira é no mesmo lugar para eu ir na garagem. Ah, eu estou vendo. Precisa de alguém para entrar comigo. Eu vou entrar sozinho aqui vai ser foda. A gente está junto. Vamos, eu estou dronando aqui. Eu vou abrir aqui, velho. Ó, o andar de cima está clear. Pode entrar, pode entrar. Parei de olhar o dron, vou avançar. Pode vir. Peguei um em cima. Quase tomei da mira. Joguei o foguinho lá embaixo. Nossa, nice. Eu vou começar a estourar o teto. Vou começar a estourar o teto aqui de cima. Tem uma sapão aqui, não tem, sarda? Em cima do bombe. Joga nessa mira aqui, uma ibanete. Tem um maluco aqui que me deu a carinha. Consegue estourar ali, sr? Ai, ai. Só tenho mais uma com a estourinha. Ai, eu matei a Frost. Eu precisei ir na trap. Morri na trap da Frost aqui. Mas eu estou com o kit, com o defuser. Ah, tomei. Não, dá reta mesmo. O cara preocupa o meu pezinho, sarda. A direita aí. Ai, que ódio. Eu matei a Frost e pisei na trap dela. Boneco. Ela está sendo avistada toda hora. Então, engraçado que o Drizzy deu a volta mais ou menos de onde você tomou. Drizzy, tem que ter um cara aí que foi o que me matou. Bora, vou entrar por aqui, então. Cuidado, sarda. Ele pode estar, né? Ah, de cima. Costas, é. Foi costas em cima, Drizzy. Mas eu não sei onde ele vai agora, não. O defuser ficou ali na porta, mas ele estava... Puta, de onde a gente pegou, sarda? Não faço ideia, velho. Lá de cima, lá de cima, na garagem, lá em cima. Drizzy, tenta lá pegar o defuser, porque tem 15 segundos. Foi na brava. Foi aí mesmo? Sai daí, sai daí, sai daí. Tenta plantar por aí, vai. Pega um cover aí e planta. Ah! Ele está rushando desesperado agora para te pegar plantando. Usa sua fumaça, qualquer coisa, hein? Nossa, caralho, eu quase enfartei. Eu quase enfartei. Eu estou passando mal. Nossa. Não respirava mais, velho. Nossa, o rush abeta aí que me representa. Finalizado. É... Eu não